Manel, tiveste um pequeno azar ontem que ditou que tivesses que abandonar, regressaste hoje depois de um grande trabalho da tua equipa para pôr o carro como deve ser, voltaste à estrada, mas parece que as coisas não correram lá muito bem. Sim, infelizmente de facto ontem as coisas não correram muito bem. Nós fizemos um bom tempo no Qualifying, estávamos a duas décimas do Bruno, a quatro décimas do Miguel, estávamos muito próximo do Bernardo, estávamos ali numa luta boa, desde a Marinha Grande a andar no asfalto, estávamos confiantes para o rádio, um erro meu numa entrada, numa curva lenta, na saída de umas passagens de asfalto para paralelo, o carro escorreu-me um bocadinho, eu acreditei que tinha gripe para fazer a curva mesmo assim, e toquei com a janta no morro, no morro de cimento, dei cabo do braço de direção, do braço de suspensão e dei cabo da transmissão. É pá, normal, um incidente de corrida, infelizmente fiquei chateado, porque achei que tínhamos condições para fazer aqui uma grande prova e ia andar ali na luta dos cinco primeiros, que era o meu objetivo. Depois de tudo isto, o carro ficou empancado, o palo neto passou e ainda me tocou no para-choques, porque o espaço era muito curto no meio da povoação, a organização de prova pediu-me, para não atrasar as coisas, se eu ajudava e compreendi, com um jipe, com uma cinta, me puxasse, pá, caixa de velocidade, pode estar encravada, custadinha este, partir, facilitei. Removeram o carro para toda a gente passar neutralizada e não atrasar o rally mais. O atraso foi de 20 minutos, se não me engano. Acaba de passar o último carro, antes de passar o carro fecho, peço a organização, pá, por favor, a minha equipa já está aqui há 15 minutos, no final da classificativa, há um quilómetro e meio daqui, com o atrelado e com o rebote, com o atrelado e com a carrinha, deixem-me, alguém que me pegue no rebote, me ponha no final, que me tire o carro, até para eu ver se os danos do carro e ver se eu posso arrancar amanhã. E pá, Manel, vamos ver e tal, pá, não é complicado, só temos um rebote no início da classificativa e tal, não vai ser fácil. Eu vou ter que ficar aqui à espera que façam uma segunda, o regrupamento, e a segunda passagem aqui com os regionais, depois foi o que aconteceu. Saí de lá, a minha equipa, não foi o rebote, foi a minha equipa que estive aqui com o outro lado, um quilómetro e meio, os Carmo, do final, eram 10h30 da noite. Acho inadmissível uma falta de respeito, porque nós não pagámos pouco, nós pagámos muito dinheiro para estar a correr. E acima de tudo, eu respeito marcas, que me acompanham, e que eu acho que merecem todo esse respeito. Portanto, eu fui compreensível com a organização, eles não foram muito, tudo bem. Chegámos à assistência, pusemos o carro pronto, e até por uma forma de compromisso, e hoje podemos medir o nosso andamento, arrancámos hoje com toda a vontade, com toda a confiança, que podíamos fazer um bom trabalho. Estávamos a andar muito bem, tenho certeza absoluta, porque temos em referências, que estávamos até melhores que o ano passado, e o ano passado esta especial fizemos um bom tempo, claro, quinto da geral, se não estou a erro, vínhamos muito bem, e encontramos o acidente do Ernesto, pá, infelizmente acontece, paramos, o Teutónio arrancou, fizemos tudo como os presidentes federativos mandam. Fomos em organização até o final da classificativa. Mandaram-nos arrancar, porque tínhamos o nosso tempo para chegar à classificativa a seguir. Chegámos, o Teutónio está equipado, e eu também, para arrancar, no nosso tempo. E alguém daí, o Teutónio não pode arrancar. Porquê? Horazinhos de cima não pode arrancar. E o Teutónio ficou parado, e eu também. Começam a chegar carros. Há uma regra, está regulamentado, 20 minutos depois, a pessoa decide, não arranca. Aos 20 minutos, começaram a dizer que nós íamos arrancar. Se não, não vamos. Já passaram 20 minutos, não vamos. Os pneus estão frios, os acidentes breves da Marinha Grande, estão-nos na memória frescos. Eu não vou estragar o meu carro, nem vou arriscar a minha vida, nem a vida dos espectadores, com pneus frios. O que é que acontece? Começam com, pá, um bocado de cabeça perdida, tem que ser, vai aí o zero, está aí o zero, deixem passar o zero, vocês têm que arrancar atrás do zero. Não. E aí foi o Nami, o Teutónio, eu, o Paulo Caldeiro, o Diogo Gagos, os espanhóis estavam protestos a dizer que isto era, isto era inadmissível, um erro deste, um erro crássico, tem que arrancar com pneus frios. Portanto, todos dissemos que não passávamos. Bom, depois até começaram com ameaças, que a autoridade tem que tirar os carros. Consequência, fizemos isto em ligação. Porquê é que pararam o título? Precisávamos do nosso tempo. Porquê é que pararam? Nós tínhamos feito a especial. Corretamente, sem problema nenhum. E estava aqui a seguir à tarde. Não vou seguir à tarde, faltaram-me o respeito, faltaram o respeito aos meus patrocinadores, portanto eu não vou seguir à tarde. Já expus a citação à Federação, espero bem que tomem atitudes, porque acho que o Rally tem tudo para ser um sucesso, e tem sido nos últimos anos. Mas quando se quer ser mais papista com o Papa, é o que está a acontecer. Não há, não têm e-mails para fazer um Rally tão grande, com tanta gente, com tantos inscritos. É pá, façam dois Rallys diferentes, façam o que quiserem. Agora, respeitem, porque nós não pagamos pouco, são 1450 euros de inscrição. Eu sou o piloto inscrito no campeonato de personal Rallys, represento marcas dignas desse nome. Portanto, respeitem as pessoas. Pá, como tal, eu para fazer hoje estar do mesmo, porque provavelmente vai-me acontecer o mesmo, porque estou cá atrás na estrada, vou fazer o quê? Vou gastar a mecânica para nada, para chegar a outro acidente e para, e depois... Não, vou-me embora.